Os três acharam que aqui seria fácil, tanto é que já tinham até feito transferências e também saques em valores muito altos, se passando eles então por beneficiários do INSS. Só que eles não contavam que aqui no estado de Goiás a polícia está sempre de olho aberto. E eu estou aqui com o pessoal do Choque, que receberam a informação já desses criminosos dentro da agência, depois um outro dentro de outra agência. Boa noite, Tenente. Boa noite a todos, boa noite, Silvier. Na verdade, a informação chegou ao batalhão de choque pela agência bancária, que já havia repassado os valores a esses criminosos, a quantia total de R$ 39 mil, sendo R$ 34 mil em transferência e R$ 5 mil em dinheiro. Chegando ao local, a equipe do batalhão de choque fez abordagem a esses indivíduos e constatou que eles estavam sacando em nome próprio, porém, a identidade dos beneficiários era de terceiros, tanto inativos quanto ativos. Agora a gente vê ali a quantidade de dinheiro, chamou a atenção esse caso justamente pelo montante. Na hora da prisão, eles chegaram a dizer, eles se dividiam, porque ficavam alguns em uma agência ou outros iam para sacar esses montantes. Tipo, eu vou sacar cinco aqui, você saca cinco aqui e lá, para dar todo esse valor, né, Tenente? Exato. O que restou, concretizado até o presente momento, foi que três indivíduos vieram do estado de São Paulo, já com o intuito de cometer esse crime aqui no estado de Goiás, existe sim um mandante lá no estado de São Paulo, e quando esses indivíduos chegaram aqui, dois foram para uma agência, uma instituição financeira privada, e um foi para uma instituição financeira pública. Nessa privada, conseguiram sacar os valores em forma de dinheiro, em forma de transferência, e na instituição federal, um deles tentou sacar esse valor, porém, na boca do caixa, suspeitaram da fraude, e a equipe também logo chegou e efetou a prisão desse indivíduo. Silvier, Silvier, o povo vem de longe, minha irmã, de longe, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui. Silvier, o povo vem de longe, minha irmã, de longe, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui.